Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Cúpula das Mulheres, chefes de Estado e de Governo, reforça a necessidade de avançar nas políticas de igualdade de gênero no mundo. Os conhecimentos, as atividades e as tecnologias verdes devem beneficiar igualmente homens e mulheres em toda a cadeia produtiva. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. O índice de desemprego no país caiu em maio e registrou o menor índice dos últimos 10 anos. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. A taxa de desemprego ficou em 5,8% em maio de 2012. De acordo com o IBGE, é a menor taxa para o mês de maio em 10 anos. A população desocupada atingiu 1,4 milhão de pessoas e apresentou queda de 7,1% se comparada à de maio de 2011. O rendimento médio do trabalhador em maio foi de R$ 1.725,60. A pesquisa mensal de emprego é realizada nas regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. E mais de 139 mil empregos formais foram registrados em maio deste ano. Um crescimento de 0,36% em relação ao mês anterior. O setor da agricultura foi responsável pelas maiores contratações no mês. Entre janeiro e maio, o nível de emprego teve alta e chegou a 877 mil postos de trabalho com carteira assinada. Nos últimos 12 meses, foram criados mais de 1 milhão e 600 mil empregos formais. Mais uma agência da Previdência Social foi inaugurada hoje em Brasília. A iniciativa faz parte do Plano de Recuperação e Modernização da Rede de Atendimento do INSS. Hoje, o Distrito Federal ganhou uma nova agência do INSS. O objetivo é melhorar e tornar mais rápido o atendimento aos segurados da Previdência Social. A agência conta com 60 servidores que vão atender mais de 10 mil pessoas e realizar cerca de 1.500 perícias médicas por mês. O desafio para a TDB é chegar às 720 agências, cuja meta será alcançada no final de 2014. Desde 2009, quando foi lançado o Plano de Expansão da Rede de Atendimento da Previdência, já foram inauguradas 158 agências do INSS. 37 mil profissionais vão ser treinados para atuar no Sistema Único de Assistência Social, o SUAS. A repórter Patrícia Scarpin está no Palácio do Planalto e, ao vivo, tem as informações. Patrícia, boa noite. Boa noite, Renata. Para atender a demanda de 37 mil vagas, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome está credenciando instituições de ensino superior por meio de uma chamada pública. E quem vai nos dar mais informações sobre esse processo de habilitação, que vai até o dia 2 de julho, é o José Cruz, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Boa noite. A quais critérios as instituições devem obedecer para se credenciar ao programa? Boa noite. Esta é uma iniciativa muito importante do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. É uma primeira etapa para compor uma rede nacional de capacitação e educação permanente do Sistema Único de Assistência Social para as instituições de ensino superior credenciarem, manifestarem o interesse em participar desta rede. Elas devem acessar o site do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Neste site nós temos lá o edital de chamada pública, nós temos um termo de adesão que ela deve preencher, informando os cursos que ela oferece, se ela está credenciada ou não no Ministério da Educação e também dizer, nesse termo de adesão, da expertise dela no processo de formação, de capacitação nas áreas das políticas sociais públicas organizadas pela educação, pela saúde ou pela própria assistência social. Essa qualificação destina-se a quais profissionais? Ela destina aos profissionais que estão atuando no Centro de Referência da Assistência Social, os CREAS, hoje com mais de 7.600 espalhados no Brasil. Os profissionais que atuam no Centro de Referência Especializado da Assistência Social, os CREAS, no Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua e para o Serviço de Acolhimento Institucional da Alta Complexidade do Sistema Único da Assistência Social. No Rio de Janeiro, delegações de 193 países debatem estratégias de desenvolvimento sustentável para os próximos 20 anos. No segundo dia de reunião plenária de chefes de Estado e de governo, a presidenta Dilma Rousseff defendeu a participação das mulheres em iniciativas ligadas à sustentabilidade. Nós vamos agora ao vivo ao estúdio da NBR, no Rio de Janeiro, com Renata Soares. Renata, boa noite. Boa noite, Renata. A presidenta Dilma Rousseff teve uma agenda intensa no penúltimo dia da Rio Mais 20. Aqui, no Rio Centro, a presidenta Dilma Rousseff participou da abertura do fórum O Futuro que as Mulheres Querem. No evento, a presidenta Dilma Rousseff defendeu uma maior participação feminina na política mundial e também a autonomia econômica das mulheres. Juntas, as chefes de Estado e de governo fizeram uma chamada a ação. Para uma plateia feminina engajada com representantes do mundo inteiro, a ex-presidente do Chile e diretora executiva da ONU Mulheres, Michele Bachelet, falou dos avanços no empoderamento das mulheres, mas disse que ainda é preciso combater a violência sexual e doméstica e reforçar ações que promovam a igualdade de gênero no mundo. Para essa ativista brasileira, as mudanças são urgentes. Há avanço, sem dúvida, mas ainda é necessário melhorar muito. Os salários das mulheres são muito desiguais em relação ao salário dos homens. Nós ganhamos muito menos do que os homens. Somos menos no poder. Assumimos uma tarefa de trabalho muito maior do que a dos homens. As mulheres continuam arcando com duplas e triplas jornadas de trabalho. Essa outra ativista que representa as mães de Gana na África diz que é preciso vencer a pobreza e garantir educação para as mulheres. A presidenta Dilma lembrou que no Brasil, mais de 90% de beneficiários do programa Bolsa Família, por exemplo, são mulheres. A autonomia econômica das mulheres foi um dos principais desafios citados pela presidenta Dilma Rousseff para garantir o desenvolvimento sustentável nas próximas décadas. Isso só vai ser possível, segundo a presidenta, com a igualdade de oportunidades de acesso ao trabalho e a políticas públicas. Precisamos antecipar os desafios emergentes do desenvolvimento sustentável para evitar que novas desigualdades surjam e se consolidem. Os conhecimentos, as atividades e as tecnologias verdes devem beneficiar igualmente homens e mulheres em toda a cadeia produtiva. Durante a cúpula, as representantes de movimentos feministas saíram em defesa da inclusão dos direitos reprodutivos no documento final da conferência, conceito que reconhece a autonomia das mulheres para decidir quando ter filhos. O assunto já havia sido aprovado na ONU há 18 anos, no Cairo, no Egito. Mas o texto final da Rio Mais 20 se refere apenas à saúde reprodutiva e ao planejamento familiar. A presidenta destacou que é preciso respeitar a decisão dos países e que a participação multilateral concreta na elaboração do documento final é um marco na conferência. Quando se tem relações multilaterais, há que respeitar a diversidade. E a diversidade implica recuar um pouco e avançar outro pouco. Então eu cumprimento a Michele Bachelet pela conquista que é ter um documento único. Entre os compromissos paralelos à Rio Mais 20, a presidenta Dilma Rousseff teve as reuniões bilaterais. Agora há pouco, o governo brasileiro anunciou parcerias comerciais em diversas áreas com a China. Vamos então ao vivo conversar com a repórter Daniela Almeida, que tem as informações. Boa noite, Daniela. Boa noite, Renata. Entre as parcerias anunciadas há pouco pelo ministro Guido Mantega em entrevista coletiva, estão os lançamentos de satélites em 2012 e 2013 para transferência de tecnologia aeroespacial. Foi acertada também a venda de jatos executivos produzidos pelo Brasil à China. E o programa Ciências Sem Fronteiras do governo do Brasil vai ampliar o intercâmbio entre estudantes dos dois países. De acordo com o ministro Mantega, as parcerias anunciadas fazem parte de um plano maior e comum para os próximos 10 anos. Nós continuaremos crescendo, a China continuará crescendo, nossos mercados continuarão se expandindo e oferecendo oportunidades recíprocas entre nós. Por isso, esses atos que nós estamos firmando agora são atos que vão aproximar os dois países, abrir outras portas entre o Brasil e a China, de modo a estimular uma parceria em todos os campos que eu aqui mencionei, desde o campo comercial até o campo financeiro. Entre os compromissos paralelos à Rio+, a presidenta Dilma Rousseff manteve hoje reuniões bilaterais. Durante a tarde, a presidenta se reuniu com a primeira-ministra da Austrália e, em seguida, com o primeiro-ministro da China. Vamos falar sobre as reuniões plenárias que estão acontecendo aqui no Rio Centro. Hoje, na Rio+, os chefes de Estado e governo pediram união de esforços para colocar em prática o desenvolvimento sustentável. No segundo dia da reunião de alto nível, líderes mundiais se revezaram na tribuna para pedir mais responsabilidade sobre o desenvolvimento sustentável. O presidente da Indonésia, Suzilo Bang Bang Yudhoyong, reforçou a ideia de que o mundo deve substituir os combustíveis fósseis, como o petróleo, por energia limpa, além de erradicar a miséria. Já o presidente da Bolívia, Evo Morales, foi aplaudido quando defendeu que a dívida ambiental deveria ser paga pelos países ricos no lugar da dívida externa dos países em desenvolvimento. Seria muito importante para todos os povos do mundo. Presidente, muito obrigada pela sua atenção e esperamos seguir trabalhando junto a todos os povos do mundo, o ambiente das futuras gerações. Muito obrigada. O discurso do presidente do Equador, Rafael Correia, foi na mesma linha. Correia defendeu que os países latino-americanos são geradores de bens ambientais e não consumidores. E por isso não tem a mesma responsabilidade sobre a degradação do meio ambiente. O presidente do Haiti, Michel Martelly, lembrou que 20 anos depois da Rio 92, o mundo não conseguiu colocar em prática a erradicação da pobreza extrema e sugeriu que os compromissos da Rio Mais 20 sejam monitorados. O mundo não está sendo dividido apenas entre norte e sul aqui na Rio Mais 20. Existe sim uma cobrança feita aos países ricos para financiar o desenvolvimento sustentável com a transferência de tecnologias limpas e dinheiro para os países mais pobres. Mas a palavra de ordem dos líderes mundiais é unir esforços para colocar em prática os compromissos da conferência. Foi o que defendeu o presidente da Guiana, Donald J. Ramotar, ao dizer que é necessário uma coalizão de forças para superar os obstáculos do desenvolvimento sustentável. O presidente da Colômbia, Juan Manuel Santos, também pediu aos líderes mundiais um modelo consistente de sustentabilidade com benefícios para esta e futuras gerações. Não nos reunimos em vano. O legado de Rio segue vivo, deve seguir sempre vivo, em benefício desta geração e, sobretudo, das futuras gerações. Muito obrigada. Os presidentes dos 12 países que fazem parte da União das Nações Sul-americanas, a UNASU, que estão aqui na conferência, fizeram uma reunião de emergência e decidiram enviar, ainda hoje à noite, ao Paraguai, uma delegação de chanceleres para apurar a abertura do processo de impeachment contra o presidente do Paraguai, Fernando Lugo. Vamos, então, ao vivo conversar com o repórter Paulo La Sálvia, que tem as informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Renata. A missão vai analisar a situação política no Paraguai. É composta pelo ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, e o secretário-geral da União de Nações Sul-americanas, a UNASU, o venezuelano Ali Rodrigues. No último dia, 15 de junho, o confronto entre agentes policiais e camponeses deixou 17 mortos no país. O episódio motivou a Câmara dos Deputados Paraguaia a abrir um processo de impeachment contra o presidente Fernando Lugo, argumentando que ele tem responsabilidade no caso. O ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, disse que a democracia deve ser respeitada na região. Os presidentes expressaram sua convicção de que se deve preservar a estabilidade e o pleno respeito à ordem democrática no Paraguai, observado o pleno cumprimento dos dispositivos constitucionais e assegurado o direito de defesa e o devido processo. Os presidentes consideram que os países da Unasul conquistaram com muito esforço a democracia e, nesse sentido, nós todos devemos ser defensores extremados da integridade democrática na América do Sul. A programação completa da Conferência das Nações Unidas está no site da Rio Mais 20. As inscrições para o Sistema de Seleção Unificada, o SISU, terminam amanhã. Os candidatos podem escolher até duas opções de cursos. São mais de 30 mil vagas em 56 instituições de ensino superior públicas. O SISU seleciona estudantes com base nas notas obtidas no Enem. Todos os detalhes estão no site do SISU. Você já teve algum problema com panelas na hora de conzear? Para definir um padrão mínimo de qualidade e reduzir acidentes, o Inmetro abriu consulta pública. Na prateleira do supermercado, panelas de todos os tamanhos e de todos os tipos. Como escolher uma de boa qualidade? Eu fiz gastronomia e não sei comprar panela, eu compro a que tem na loja. Até dona Jamiles, que cozinhava para o presidente Juscelino Kubitschek, revela que não tem ideia de como comprar a panela certa. Não sei. Porque eu não comprava a panela, eu não fazia a compra de nada. Tudo que eu pedia chegava para mim na hora. E já tinha tudo, né? As consumidoras não sabem porque não existem informações que orientem para uma escolha certa. Um levantamento realizado pelo Inmetro entre setembro e outubro do ano passado aponta que 30% dos consumidores disseram já ter sofrido algum tipo de acidente. E 71% das pessoas informaram ter a percepção de que, pelo menos uma vez, podem sofrer algum tipo de acidente. A maioria respondeu que estaria disposta a pagar um pouco mais por panelas que atendessem a requisitos obrigatórios de segurança. E não é de hoje que as donas de casa têm problemas na cozinha. Panelas que, com o tempo de uso, ficam com o fundo abaulado, podendo virar no fogão e provocar acidentes. Outras que ficam com o cabo frouxo ou quebrado. E a dona de casa não consegue pegar principalmente quando está quente. Sem contar as panelas com problemas de corrosão. Thaís teve dor de cabeça quando ganhou este jogo de panelas com cinco peças. Usou o produto pela primeira vez no Dia das Mães e se decepcionou. Todas as panelas que eu usei ficaram manchadas. Eu já entrei em contato com a fábrica, mandei as fotos, escrevi o que tinha acontecido. Aí eles falaram que o problema foi porque foi ao fogo e que não podia ir ao fogo alto, que tinha, que se chama as baixas e não sei o que. Mas como que eu vou cozinhar sem ir ao fogo? E eu depois olhei na caixa e não tem nenhum lugar dizendo isso. Por causa dessas e de outras reclamações, o Inmetro abriu consulta pública para saber a opinião dos consumidores sobre a qualidade das panelas metálicas de uso doméstico. A intenção é criar um regulamento técnico para definir um padrão mínimo de qualidade para as panelas e evitar acidentes. Há exemplo do que acontece com a panela de pressão, que já é regulamentada. A regulamentação sobre as panelas metálicas é com foco na segurança e para se evitar acidentes de consumo. Então são ensaios de propriedades físicas, químicas, de revestimento, no caso de panelas de inox, de resistência à corrosão, que são realizados pelo Inmetro. Eu acho ótimo, porque a gente gasta muito com a panela. Hoje um jogo de panela não é barato para estar descascando, manchando, né? Então é muito bom. A consulta pública termina amanhã. Quem quiser pode participar enviando sugestões para o endereço que está na tela. Esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Para você uma boa noite e até amanhã. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.